De canto a canto, aliviando o sofrimento Vem na força da reza, vem na força da zéba Vem na força da reza, vem na força da zéba Vem tirando todo o mal Voltamos ao programa Voz da Umbanda Você está sintonizado no programa Voz da Umbanda Aqui diretamente do estúdio da rádio Difusora Caxiense Os patrocinadores da rádio São Irvanária São Carlos Auto Mecânica Medeiros, Escola de Teologia Umbandista E Espaço Vida Saudável Raquel Felipeto Que está aqui nos estúdios da rádio E vamos falar sobre ervas no programa também Vamos aproveitar o conhecimento da Raquel Para saber um pouquinho mais sobre ervas Eu só quero lembrar a todos que a Raquel é filha de Ossanha Então está aqui uma autoridade para falar sobre o assunto Eu e Ossanha, que o pai Ossanha nos dê muita saúde Orixá da saúde, Orixá dono das folhas Raquel, a folha, as ervas, tanto dentro da Umbanda Quanto no próprio Batuque, tanto no Canamblé Ela é muito importante Nós falávamos aqui, aquele ditado muito profundo Que sem ervas não há Orixá Obviamente, para a pessoa que entra no Batuque Ela precisa das ervas, precisa dos Ocutás Precisa de fazer o Omieró Para, com as ervas, aquele banho Lavar o seu Uri E também aquelas pessoas que entram dentro da Umbanda Que também o passo inicial seria também o Amassi As ervas Na tua visão, qual é a importância Você que é uma estudiosa das ervas Essa importância das ervas dentro da religião Bom, Pai Anel Eu acho assim, que Dentro do que eu já estudei E muito do que eu aprendi Olhando e observando As ervas Dispendem uma energia Muito importante Dentro da religião Toda religião Ela é baseada dentro da sua entidade Do seu Orixá De uma energia Né Então, quando a entidade Quer te passar alguma coisa De alguma forma Alguma cura Ela vai se utilizar de uma energia E essa energia vem da onde? Das folhas Né Ossanha Quando Olorum Premiou ele com esse dom Ele sabia o quão importante era Para o mundo As folhas E o conhecimento Que ele tinha delas Tanto que os outros Orixás Como o Rega Além da conta Também queriam esse Esse conhecimento Das ervas Né E E foi Lhes dado Porque cada Orixá Tem a sua erva específica Mas Ossanha é que detém Todo o conhecimento Então assim Quando a gente fala Na jurema Né O que é a jurema? Jurema nada mais é Do que a mata Do que a erva Do que as folhas E dentro dela É que se busca a energia Tudo que se faz Dentro da religião Tem uma erva envolvida Quando você vai Se preparar Para o seu Para a sua sessão Por exemplo Você vai fazer um banho Com uma erva Com algumas ervas Para fazer uma preparação Para receber A tua entidade Ou para receber a energia Que a sessão Vai te proporcionar Né Dentro da Umbanda Então assim Eu acho que a erva Para a nossa vida Como seres humanos É fundamental Né Saindo um pouco da religião Quando você está Com dor de barriga Você vai tomar um chá Um chá é uma erva Quando você faz Um alimento Você utiliza Uma erva Um tempero Né Para dar um sabor a mais Então Tudo na nossa vida Tem Uma erva Tem uma folha Né Os próprios remédios Né A matéria-prima Vem das ervas A medicação Toda ela Vem da erva Né É claro que hoje Existe muita coisa química Mas o princípio disso Vem da erva Né Tanto que os nossos caboclos Quando medicam Alguma coisa Para um Para um consulente Geralmente É uma erva Porque sabem o poder Que essa erva Tem de cura Né Ela é muito É muito importante Né Veja que A erva Ela faz parte Né Da pessoa Do iniciado Até o final Né De toda A existência Dela dentro Da terreira Porque ela está Sempre envolvendo Né Sempre se envolvendo Com as ervas Desde o seu início Até o final Quando vai Aprontar algum filho Alguma coisa Né Está se envolvendo Com as ervas E geralmente Né Praticamente Quase todos Os terreiros Né Tem O seu próprio Plantio Nos fundos Do quintal Na frente Né Tem no seu quintal As ervas Que mais se utiliza Né Uma erva Que é muito comum E praticamente Todos conhecem Né É a espada De São Jorge Né E também tem A lança De São Jorge Que é aquela Compridinha Que nem uma lança E também tem A espada De São Jorge Tu poderia Eu não sei Se tem como Classificar Essa erva Essa espada Sobre a sua energia Será que ela tem Realmente Essa ligação Com algum conhecê É uma Uma planta forte É uma planta fria Planta quente Então A espada De São Jorge Ela é classificada Como uma planta Quente Né O que faz Uma planta quente Né Quais são As características De uma planta quente A principal delas É defesa E limpeza Certo Né Qual a ligação Com algum Defesa Exato Né Então assim A espada De São Jorge Ela sempre foi Atribuída Ao algum Nessa Nesse significado Da defesa E até por Ela realmente Simbolizar Uma espada Né A própria erva Se tu olhar Ela tem um desenho De uma própria espada De uma espada Então assim Quando a gente utiliza A espada de São Jorge Por exemplo Quando você vai fazer Um banho Né Você utiliza Sim Para fazer banhos Você pica Você Ferve Ela Para fazer esse banho Mas geralmente Ela é utilizada Da forma Da forma De bateção Que existem Algumas formas De utilização Das ervas Né E uma delas É a bateção Então o que é a bateção Você pega A espada E bate No corpo De forma delicada Óbvio Né Para fazer A limpeza E a proteção Da pessoa Que está recebendo E até na residência Na residência Claro Quando você vai fazer Uma proteção Na porta De entrada Da casa Né Depois que você Faz a limpeza A espada É aquela Que vai fechar A limpeza Com a proteção Né Quando Existem caboclos Que se utilizam Na Na umbanda Né Posso falar mais Da umbanda Que eu vivencio Que utilizam Justamente A espada Para fazer Essa retirada De uma forma Mais Agressiva Digamos assim De um miasma Ou de alguma coisa Que esteja obsediando Né Mas também Na forma de depois Proteger a pessoa Né Geralmente Utilizando Na forma de bateção Né E quando Né Tânia A gente vê muita As pessoas Dentro das residências Colocando a espada De São Jorge Né Perto da porta Né Isto é um Será que É o correto Né Na tua visão Deve ser o correto De colocar Essa espada Próxima A porta Uma que simboliza Algum Outra que simboliza A proteção Né E também Né Tânia Tem aquelas Outras ervas Que o pessoal Coloca A ruda Tem a Pimenta Tem o Acho que é Comigo ninguém pode Né Sobre Essa É bem Lembrado Pai Arnael De se colocar Na porta Eu tenho Uma pergunta Para a Raquel E é Pergunta Agora não Para a filha De oceania Mas para a bióloga Né Raquel Eu moro Num apartamento Né Eu tenho Duas sacadas Que é onde Eu consigo Que as minhas Ervas Venham Né Se eu colocar Na porta De entrada Do meu apartamento Vai morrer Já tentei Porque é escuro Não tem janela Naquele espaço Não tem sol Como que a gente Faz nesse caso Como que a gente Se protege Com essa energia Né E se eu tenho Que deixar Minha espada De São Jorge Lá nessa casa Do meu quarto Ela funciona? Bom Como bióloga Vou te responder O seguinte Tânia Que a planta Precisa de luz Precisa de sol Precisa de ar Então se você Deixar ela Num lugar fechado Ela não vai Sobreviver Né Falando sobre Energia O que que acontece A planta Também precisa Do ar Do sol Da luz Pra ter Pra poder absorver Essa energia Né O que que Eu estudando Essa parte Mais energética Eu aprendi Que a gente Tem que conversar Com a planta Você tem que Explicar pra ela Olha Eu não posso Te deixar Lá na porta Pra você Me proteger Porque você Vai morrer Mas se você Ficar aqui Você tem condições De me proteger Da mesma forma Não vai ser O local Onde ela Está localizada Que ela não Vai te proteger Né E isso é muito Importante Quando você Vai fazer Qualquer tipo De ritual Com as ervas Ou com as plantas Você precisa Conversar Com elas Você precisa Dizer pra elas O que você Precisa O que você Deseja Né Principalmente Pedir permissão Pra oçanha Pedir permissão Pra que ele Pra que você Possa se utilizar Daquela erva Pra fazer O seu bem estar Pra ter O que você Precisa dela Né E isso serve Pra qualquer Situação Que você For utilizar A erva Se você For tomar Um chá Você Faz o pedido Também Isso Dentro dos meus Estudos Quer dizer Ativação Da erva Porque a erva Quando você Não consegue Ter o contato Como disse Pai Noel No fundo do quintal Que muita gente Não tem E compra aquela Erva seca No comércio Né Você pode Ah, ela tem a mesma função Tem se você Ativá-la Porque o que Que acontece Você não sabe Por onde Essa erva Passou Por que mãos Passou Por que O que que essa pessoa Estava pensando Na hora que coleu Né Então sempre é importante Você fazer aquela oração Pedindo pra que o pai Ossanha Coloque de volta As energias Naquela folha Pra que ele Dê pra ela As condições Que ela possa Nos ajudar Né E sempre passar Pensamentos bons E pensamentos positivos Quando você tem Uma plantinha em casa Né Não vai chegar na frente Da plantinha Ai que dia mais chato Não sei o que Fala mal Não Você vai sempre Passar coisas boas Que ela vai te dar Em troca Coisas boas Muito bem Realmente Uma aula aqui Que estamos recebendo Da Raquel De Ossan Né Uma aula E um testemunho Eu No início desse ano Eu fui comprar A ruda E eu tava na rua Com as mudas de ruda E ligando pra Raquel Raquel Eu posso botar A ruda macho A ruda fêmea Junto Ela me disse Não Como é isso Eu botei um alecrim Então ela me deu Toda essa orientação Eu plantei a ruda macho Fêmea Separadas pelo alecrim Porque eu moro Em apartamento Era numa floreira E eu fiz toda essa conversa Com elas Assim Enquanto Eu plantava E Eu tenho que dizer Que eu tenho Outro vaso Com a ruda Que eu vou ter que conversar Com a outra ruda Porque essas Que eu plantei Com toda essa conversa São muito mais lindas Queria fazer uma pergunta Pra Raquel Qual que seriam As melhores ervas Pra nós ter Frente ao nosso portão Na parte externa Ou também Se pode se utilizar As mesmas Na parte interna Na porta de entrada Da nossa casa Como eu falei Pai Noel A gente pode ter As mesmas ervas Dentro e fora de casa Conversando com elas Quais são as ervas melhores Pra se ter Num vaso Ou na frente De casa Sempre ervas De proteção Ervas Que são secas Que são Mais agressivas Porque elas vão Te dar O filtro Né O filtro das energias Que vão entrar Pra dentro da tua casa Então quais seriam São as ervas mais básicas Que eu acredito Que a maioria das pessoas conhecem A ruda Sempre lembrando que existe A ruda Macho E a ruda Fêmea Existe uma Pro ouvinte Que estamos ouvindo Entender A diferença entre A fêmea E o macho A ruda A folhinha é maior Isso O macho é maior A folha do macho Ela é maior E é mais Oval Mais robusta Né E a folha da fêmea Ela é mais fininha E pequena E existe Uma diferença energética No macho e fêmea Energética Não Né Mas o ideal É que assim Quando você vai fazer Um banho Por exemplo Você não misture As duas Né Então assim Ah vou fazer um banho Hoje Utilize uma delas Não misture As Existe uma Lei da natureza Que dizem Que os opostos Se atraem Nesse caso Acontece a mesma coisa Como são duas ervas Agressivas Se você junta A agressão Fica muito maior E aí Acontecem algumas Alergias Na pele Né Então se você vai Tomar um banho Que você junta Duas arrudas Junto Você pode ter uma Uma reação alérgica No corpo Né Pela Agressividade Da erva Por isso que Quando a gente fala Em banhos A gente procura Sempre misturar Uma erva Mais agressiva Com uma erva Moderada Ou uma erva Fria Que vai fazer O balanço Um equilíbrio Dessa agressão E dessa limpeza Então assim Voltando a arruda Você tem que sempre Você pode ter as duas Juntas No mesmo vaso Mas separadas Por uma planta morna Justamente Para que elas Continuem Com as suas energias Para que elas Procriem Porque elas vão Fazer a polinização Entre elas Só que separadamente Se você deixar Junta Ela vai acabar Se queimando Entre ela E ela não vai Vai entrar em sofrimento E vai acabar Morrendo Então procurar Sempre deixar Elas Separadas Então nunca Misturar A arruda fêmea Com o macho Com o macho Sempre deixar separado Sempre deixar separado Isso eu posso Colocar então Por exemplo Num vaso A espada De São Jorge A espada De São Jorge A de Santa Bárbara Santa Bárbara Que é aquela mais Posso também Botar junto Pode porque Essas são espécies Diferentes Não é macho e fêmea Nesse caso São espécies diferentes Tanto que você pode Olhar para elas E você vai ver A diferença Bem nítida Numa planta de arruda Se você olhar Separadamente Você não vai saber Qual que é Claro A não ser que conheça Muito bem O cheiro O aroma É o mesmo É o mesmo Você pode colocar também Uma comigo ninguém pode Que é também Uma planta agressiva Né Uma planta de proteção Onde essa energia Vai ser A energia Do mal olhado Da coisa ruim Vai ser absorvida Por ela E o que vai acontecer Ela Murcha Amarela E seca Mas em seguida Ela brota Né Então esse é o procedimento Do porquê Ter estas ervas Na frente de casa A espada de São Jorge Ela é muito mais forte Se você tiver Um vaso Onde você tenha Várias espadas De São Jorge Você está muito bem Protegido Protegido Né Porque ela não É difícil você encontrar Uma espada de São Jorge Que vai secar Sim Né A não ser Claro que você Não dê água Que você Boa ela no escuro Né Que você não tenha Esses cuidados Que um ser Porque a planta É um ser vivo Né Que precisa de Cuidados Né Então é interessante Eu colocar Então a ruda A espada A Comigo ninguém pode Isso Posso misturar As três no mesmo As três no mesmo E tem De colocar uma morna Né Aí você pode Colocar uma alfazema Você pode Colocar uma Um alecrim Né Você pode Colocar um Um boldo Um boldo Né Um anis Aquele anis estrelado Que é o funcho Né Sempre pra dar uma Uma equilibrada Uma quebrada Uma quebrada Na tonalidade Na energia Que o vaso Vai estar Vai estar Te proporcionando Tem também Aquela pimenteira Aquela Uma pimentinha Vermelha Aquilo também É bom Copor É A pimenta É uma É uma erva Agressiva Você pode Colocar assim Junto Né Não Não tem Problema E a pimenta Ela tem a mesma O mesmo procedimento Que a Comigo Ninguém pode Quando O Aquela energia Negativa Bater ali Ela vai Secar a pimenta Né As sementinhas Vão cair E vão Brotar novamente Pois é Isso deve ser Uma pergunta Né De todos Os ouvintes Muita gente Já teve Essas ervas E talvez Já secou Já aconteceu Alguma coisa O próprio Comigo Ninguém pode Arruda Seca Né Outros falam Que essas plantas Não podem Eu já ouvi Falar que as plantas São muito fortes Não podiam Estar juntas Né Não tinha Que se Plantar Separadas Mas o que Que seria Interessante Quando acontece Esse tipo Né De ela secar E a pessoa Realmente Olha Realmente É o olho grande É uma inveja São energias Né Principalmente Comércio Né Também Que acontece Isso De secar Qual que seria O procedimento Seria trocar Terra Seria deixar Renascer Seria fazer Uma limpeza Na própria Na casa Ou no comércio Bom O que que acontece Pai Anel Se você Cuida da planta Direitinho Se você Dá água Se você Dá luz Se você Cuida E isso Acontece É porque É uma energia Agora Também não dá Para dizer Que se você Não deu água Não deu luz Né Não cuidou Não olhou Para ela E ela secou A energia Não É você Que não cuidou Da plantinha Então O que que acontece Geralmente Quando Isso é Isso provém De uma energia Mesmo Né O ideal É você Retirar Essa terra Do vaso Né E trocá-la Porque a energia Que secou Essa planta Vai ficar Na terra E ela não tem Para onde sair Porque ela está Na terra Então o ideal É você Desprezar Essa terra Né E no verde De preferência Né No mato E depois Colocar de novo E fazer todo O mesmo procedimento De conversar Com o Sanha Pedir novamente Que ele Dê a sua energia Para aquela plantinha Para que ela Passa a fazer Seu serviço Todo o processo Que você fez Num primeiro momento Repetir Desde que Né Seja mesmo Um fator Energético Que não tenha sido Porque você esqueceu De dar água Ou porque deu água Demais Né Ou porque Às vezes acontece As pessoas Dão muita água E acabam afogando A planta Né Então sempre tem Que ter uma certa Assim Põe o dedo Lá na terra Vê se a terra Está úmida Não precisa Dar muita água Agora se você Olha que a terra Está seca Tem que botar Uma aguinha Se puder botar De vez em quando Um adubinho Né Para dar uma Revigorada Nela Sempre é bom Raquel Eu tenho uma pergunta Um pouquinho diferente Né Eu já tenho Filhos adultos Mas tu tem Filhos pequenos Né Quanto a toxicidade Dessas plantas Porque eu me lembro Quando eu estava Grávida ainda E Eu tinha uma Comigo Ninguém Pode Linda E todo mundo Me aconselhou A tirar de casa Porque eu teria Crianças chegando Enfim E eu fiz isso Né Qual o cuidado Tu tem três Crianças em casa Né Qual o cuidado Que os pais Devem ter Se quiserem ter Ervas em casa Deixar alto É mito Elas são tóxicas Como que é isso? Não Tânia Não é mito Elas são tóxicas Sim Existem algumas plantas Que tem Na sua propriedade A toxicidade Né Por isso Que não é feito Chá Para se ingerir E sim Banhos Ou Defumações E tal Porque ela tem O seu grau De toxicidade Claro Você Precisa ensinar Para os seus filhos Que aquilo É uma planta Que tem uma vida Né Que tem a toxicidade Né Tem o seu Perigo Mas sempre É bom Deixar Num lugar Mais alto Porque a criança Ela Mesmo que você diga Não faça Ela Tem a sua curiosidade Vai acabar fazendo Né Então sempre É importante Que Se tenha Esse cuidado Ah Não tenho como Deixar alto Então cerca Faz uma cerquinha Sabe Tenha alguns cuidados Para que A criança Não tenha Esse contato Ah Mas se ela Botar a mão E depois botar na boca É tóxico Não Não é nesse Grau de toxicidade Mas se ela pegar uma folha E for mascar Aí sim Ela pode ter uma reação Alérgica Um problema Mais sério Isso também serve Não só para As crianças Também para os animais Domésticos Né Que também são Tóxicos Para eles Né Mas eles são mais espertos Do que as crianças Né Porque eles procuram A erva Que eles precisam E que eles sabem Que é boa para eles Né Dificilmente vão estar Comendo uma Que vai dar Alguma reação Né Muito bem Estamos aqui com A Raquel Felipeto Jossain Também seu esposo Luiz De Oxalá Luiz De Oxalá Muito bem Vamos Ouvir mais Umas corimbas E vamos retornar E você que está aí Ouvindo o programa Se quiser Fazer alguma pergunta Para a Raquel Você pode Ligar aqui Para a Rádio É o Trinta e dois Vinte e um Vinte e seis Cinco oito Ou Trinta e dois Vinte e um Sete e meia Cinco três Pois No final do programa Eu tenho Uma notícia Que ela é boa Mas ela é ruim Também Ao mesmo tempo Né Vamos Deixar Para o final Então muito bem Vamos Pedir aqui Para o Jaime Então Iniciar As Corimbas Nesta casa de guerreiro Vim de longe Salve velho De criança Preto velho Ensinou Na cartilha de Aruanda E ovo não esqueceu Ovo Ovo Vem ser a demanda A tristeza vai embora Vai na espada de um guerreiro Que a luz do romper da aurora Vai brilhar neste serreiro A tristeza foi embora Foi na espada de um guerreiro Que a luz do romper da aurora Já brilhou neste serreiro A tristeza vai se sentir Ovo Eu Pai During Ovo 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 Eu Pai Ovo E Eu 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 Vamos chamar o vento Vamos chamar o vento Vamos chamar o vento É vista quando há vento e grande vaga Ela faz o ninho no rolar da fúria E voa firme e certa, como bala As suas asas emprestam a tempestade Quando os leões do mar rugem nas grutas Sobre os abismos Passa e vai em frente Ela não busca a rocha, o cabo, o cais Mas faz da insegurança sua força E do risco de morrer Seu alimento Por isso me parece Imagem justa Para quem vive E canta Num mau tempo O raio de Ansan sou eu Cegando o aço das armas de quem guerreia E o vento de Ansan também sou eu Que Santa Bárbara é santa que me clareia A minha voz é o vento de maio E o vento de Ansan também sou eu O raio de Ansan também sou eu Que Santa Bárbara é santa que me clareia Eu não conheço raja Eu sou a casa do raio de Ansan e o vento de Ansan também sou eu 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 Sem ela Sem ela não se anda Ela é a menina dos olhos de Ansan Ela é a menina dos olhos de Ansan Flecha que mira o sol O raio de Ansan também sou eu E o vento de Ansan Caminhava perdido na cruz Quando de repente uma moça apareceu Ela respondeu o que acontecia Eu lhe respondi Choro por uma mulher Vem trazer pra mim lá ser tirosa E uma botela Deixa a banha pra beber Prende esse cabo Lá é cruzilhada Faz pra meu perdido Que eu pra ti vou atender Faz-me botar Ô meu amor Por favor, senhora Telo e cloro Faz-me botar Ô meu amor Por favor, senhora Telo e cloro Caminhava perdido na cruz Quando de repente Uma moça apareceu Ela respondeu o que acontecia Eu lhe respondi Choro por uma mulher Muito bem, amigos ouvintes Voltando a mais um bloco do programa Voz na Umbanda Saudando nossos patrocinadores Erva na área São Carlos Auto Mecânica Medeiros Escola de Teologia Umbandista E espaço de vida saudável Raquel Felipeto Que ela está aqui Estamos tendo realmente uma aula sobre ervas O Paiosan está aqui Nos guarnecendo Seu axé aqui Nessa mesa aqui Falando sobre A energia dele A sua folha Eu não estava falando aqui Sobre as ervas Eu queria fazer uma pergunta Pra Raquel Certamente você já deve ter visto Aquela lança de Ogum Que ela é trançada Uma na outra Eu queria Era saber Essa questão Da deformação Das plantas Se isso é bom Se é ruim Se essa lança aqui Porque ela fica Ela vai nascendo E tu vai entortando ela Formando uma trança E ela fica tipo Uma espada Larga Se isso é bom Para a planta Se é bom Até pra nós Ter esse tipo De planta em casa Ou no comércio Então As plantas Em geral Elas Se adaptam Com muita facilidade Aos locais Onde você Coloca ela Por exemplo Quando você vai Fazer Um Ornamento Num Vaso E você quer Pegar uma trepadeira E você Passa o fiozinho E vai colocando Ela ao redor Aonde você deseja Então você vai decorando Vai ornamentando Então são plantas Que a gente Costuma dizer Que são plantas ornamentais Elas tem essa Essa finalidade Mas isso serve Para qualquer uma Ela não vai A planta não vai Ficar chateada Se você Colocar ela De lado Ou Esticada Ou virada Para baixo Desde que você Dê as condições Para ela Ficar daquela forma Assim Por exemplo Um parreiral de uva Como você faz Você vai colocando E esticando A florinha Do tamanho Que você quer Que o parreiral Fique Ou da forma Como você Quer que ele Fique Né Essa A lança De São Jorge Ela tem Não tem Exatamente O mesmo O mesmo Poder energético Que a Espada Do São Jorge Tem Né Porque ela É muito Mais decorativa Do que Propriamente Utilizada Como Uma proteção Né Mas Se você Consagrar Ela Dessa Forma Dizendo Olha Minha lança Querida Com meu Pai Ossanha Vamos Fazer O processo De proteção Ela vai Ela vai Essa Forma E você Pode ornamentar Ela Da forma Como Você Desejar Eu já Vi Locais Por aí Que tem Umas Lanças Enormes Que parecem Lanças De verdade De madeira Feitas Gigantes Assim Né Então Ela não Vai ficar Triste Se você Colocar Ela de uma Forma Ou de outra Né Muito pelo Contrário Se você Disse Para ela Que ela Vai Ficar Mais Bonita Dessa Forma Assim Ela vai Se achar Muito bem O Luiz De Oxalá Se quiser Por favor O microfone Está A disposição Aqui Quer Quer Complementar Por favor Não É só Sobre a questão Essa De De usar De manipulação Das plantas A gente Tem uma erva Muito interessante Que é A carqueja A carqueja A carqueja É uma Tu olhar A planta Assim Ela vai Saindo Brotinhos De uma Folha E vai Se aumentando Ela Gosta De lugares Assim Pedreira De lugares Meio Inóspitos Assim Então A gente Vai trabalhar Ela Coloca Ela Num Vaso Bonito Com Bastante Terra Bastante Água E luz As vezes Ela pode Não Vim Se tu Colocar Ela num Canto Meio Mais úmido Meio Escuro E que tu Vai puxando Ela Assim Ela Vem Tu Tem A Própria Arruda Que se Falou Bastante Da Arruda Ali Ela É uma Planta Meio Temperamental As vezes Tu Botar Ela Num Lugar Ela Não Gosta Aí Vem Assim Pode Não Pode Não Ser Uma Energia Pode Ser Simplesmente A Planta Que Diz Outra Planta Que Fica Muito Bonita Que É o Guiné Né Que Também Se usa Pra Chá Pra Banho E tal Guiné É Bem Forte É Uma Planta Forte Guiné É Uma Planta Assim Que A Gente Tem Que Conversar Muito Com Ela Que Assim Ela Tu A Chá Assim Bá Fica Muito Legal Eu Ter O Guiné Para Completar A Minha Sequência De Ervas Ali Eu Vou Botar Esse Guiné No Cantinho Que Eu Quero Lá Ele Pode Não Vim Ou Ficar Com Aquelas Três Folhinhas Lá Meses A Fio Dizendo Pra Ti Aqui Eu Não Quero Eu Quero Ir Para Outro Lugar E Isso 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 Passar Meses Trabalhando Com Arruda E Com Guiné Assim Até Achar Um Local Que Ele Ficasse Bem Aí Quando Veio Veio Bonito E A Gente Sempre Cumprimenta Eles Né E E Parece Que Vem Mais Forte Ainda Então Assim Que nem Eu Quero Ter Muitas Plantas Para Proteção E Tal Mas Às Vezes Eu Tenho Que Acreditar Nisso Que Eu Estou Propondo Para Mim Não É Comprar A Gente Tem No Mercado Hoje Lá Kit Sete Ervas De Proteção Aí Você Chega No Mercado Estou Precisando De Proteção Vou Levar Para Minha Casa Beleza Boto Lá Num Canto Boto Água Tem Sol Tudo Mas Eu Não Estou Acreditando Exatamente Nisso Eu Quero Que A Planta Trabalhe Sozinha Para mim Não É Assim Que Funciona A Gente Já Teve Algumas Experiências Assim De Tentar Usar Só Simplesmente Colocando Isso Até Antes De Ou Ou Não Funcionava Ou A Planta Não Crescia Não Rendia Ou Simplesmente Não Mudava Nenhuma Condição Então A Verdade É Que Pelo Que Estou Aprendendo Com Vocês Aqui Tem Que Ter Uma Total Harmonia Entre A Planta E Você Sim É Preciso É Preciso Da Permissão Para Que Se Utilize Da Energia Que Tem Aquela Erva Ou Aquelas Ervas Específicas Que A Gente Está Usando É Preciso Acreditar Que Aquilo Que Você Está Fazendo Vai Te Trazer Um Benefício E Que Está Dentro Da Tua Crença Que Não Adianta Assim Ah Hoje Preciso De Dinheiro Vou Usar Qual É A Mesmo Aquela Que É Tem Aquele Tostãozinho Que Chama As Folhinhas Mildas Toma Um Banho Com Aquilo E Sai De Casa E Não Faz Nada Para Que Aconteça Então Eu Quero Que A Erva Trabalhe Para Min Mas Eu Não Quero Dar O Retorno Para Ela Não Adianta Ter O Conhecimento Ter Muitos Livros E Tal Assim Mas Eu Não Ten Assim Esse Caminho De Duas Vias Eu Vou Solicitar Mas Eu Tenho Que Passar Uma Energia Também Para Que Essa Função Vamos Dizer Assim Religiosa Da erva Funcione Claro Porque se Eu tenho Um chá De Hortelã Eu tomo Hortelã Fiquei Mais Tranquilo Porque Existe Um Alcaloide Dentro Da Folha Que Quando Mistura Com a Água Vai Agir No Teu Sistema Nervoso Que Vai Te Deixar Mais Tranquilo Ah Beleza Só Que Se Eu Quero Uma Ação Espiritual É Certo Que Eu Vou Precisar Ter Um Um Trabalho Maior Em cima disso E É Isso Queria Também Fazer Uma Pergunta Aqui Que Também É De Todos Ouvintes Certamente Qual A melhor Forma De Colher As Ervas Principalmente Para O uso Religioso Para Fazer Um Amaci Para Fazer Um Banho E Também Essa Relação Poxa Eu Pego Erva Industrializada Eu Compro Nervanara A erva Ou Eu Pego Ela Verdinha No Fundo Da Minha Casa Ou Da Vizinha Do Vizinho Bom Existem Alguns Fatores Muito Importantes Dentro Dessa Questão Como Eu Colho Como Eu Faço Claro Que Se Você Pega Ela In natura Ela É Muito Melhor Porque Você Vai Estar Colocando Na Hora Que Você Está Colhendo Ela Pensamentos Positivos Sua Energia Boa Vai Estar Depositando Nela No Momento Que Você Está Fazendo A Coleta Todo Aquele Desejo Toda Aquela Energia Que Você Busca Nela Isso Não Desmerece Na Pessoa Que Vai Comprar A Erva Industrializada Então Como Eu Já Comentei Antes Quando Você Compra Essa Erva Industrializada Você Precisa Acordá-la Né Como A Gente Chama Como Eu faço Isso O que Que é Acordá-la Sacudir Ela Para Acordar Não Você Tem Que Ativar Como Você Vai Ativar Você Vai Pedir Para O Pai A Sanha Que Ele Venha Com A Sua Energia E Deposite Novamente Aquilo Que Foi Retirado Dela No Momento Que Ela Foi Processada Né E Que Foi Colocada Dentro Do Pacotinho Industrializada Né Ela Vai Ter O Mesmo Efeito Daquela Que Que Foi Feita A Colheita Vai Vai Ter O Mesmo Efeito Depende Da Tua Fé Daquilo Que Da Energia Que Você Está Depositando Nela No Momento Que Você Está Preparando O Teu Banho Que Você Está Preparando A De Fumação Né Então A Erva É Aquilo Que Eu Proporcional Que Você Precisa Se Você Dê Para Ela Alguma Coisa Em Troca E O Que Ela Espera De Você Em Troca O Carinho A A Atenção A Conversa A Oração Exatamente Né Então Independe Claro É Sempre Bom Se Você Puder Ter Ela No Fundo Do Seu Quintal Mas Tem Gente Que Não Tem Como Hoje A Gente vive No Mundo De Prédios Exato Esse Procedimento De Acordar Ela Existem Muitas Pessoas Que Tem Na Sua Chacra Tem Até Mesmo Os Próprios Terreiros Tem As Ervas E A Gente Sempre Diz Que O Melhor Momento É Este Poxa É A Pessoa Que Vai Se Iniciar Dentro Da Umbanda Dentro Do Batuque Sim Então Vamos Pedir Para Que Ela Venha De Manhã Cedo Colher Suas Ervas Que Venha Cantar Para O Sanha Que Venha Cantar O Seu Ponto Do Seu Guia O Seu Ponto Al Shalá Enfim Mas Que Pegue Aquela Erva Peça Licença Para O Sanha Que Está Cortando Aquela Erva Ali Porque Aí Já Começa O Sacrifício Vegetal Então Você Pega Aquela Erva Depois Você Vai Macerar Você Vai Cantando Vai Porque Ali Você Tem Que Depositar Muitas Energias Positivas Naquele Ritual E Isso É O Que A Gente Atenta Bastante Porque As Pessoas Lidam Com As Ervas Assim Como se fosse Qualquer Folha De Árvore Que Cai No Pátio Exatamente Aquilo Ali Vai Para O Seuri É Uma Energia Que Tem Que Voltar Para Você Então É Interessante A gente Chamar A atenção Das Pessoas Nessa Questão Porque É Uma Coisa Muito Sagrada Aquilo Ali Vai Entrar No Seuri Vai Molhar O Seuri Então Tem Que Ter Uma Energia Boa Essa Questão Do Horário É Muito Interessante Existem Algumas Regras Que Não Veio O caso Citar Todas Agora Mas Assim Para Colheita Dela Existem Ervas Que O ideal É Você Coletar Meia Noite Outras Você Coletar As Três Da Manhã As Quatro Da Manhã Por Que Nesse Período Sempre Da Virada Da Meia Noite Até As Seis Da Manhã Porque Esse É O Seria O Pico Máximo De Energia Da Planta Porque A Partir Do Horário Da Meia Noite Onde A Lua Está Em cima Dessa Planta Onde Está Depositando Toda Energia Nela E Aí Depois Ela Vai Começar A Decrescer A Energia Durante O Dia Onde Ela Cede Através Da Sua Respiração Vai Transformando O Ar E Aquela Troca Gasosa Que A Planta Faz E Essa Questão Do Orvalho Que Está Junto Com A Planta É Justamente A Energia Lunar Que Está Presente Na Erva Naquele momento Por isso Se fala Em Coletar Nesse Período Da Madrugada Você Coletar Uma Erva Às Três Da Manhã Você Vê Que Ela Está Totalmente Revigorada Está Úmida Agora Pega Uma Erva Às Três Horas Da Manhã Ela Está Seca Da Tarde Isso Três Horas Da Tarde Está Seca Exatamente Então É Importante Isso A A Falar Nós Falar Dos Horários Porque Às Vez O próprio Sacerdote Não Explica As Ervas Tal Tal Vai Essa Mas Ele Também Não Aprendeu Como É Que se Faz Como É Que se Cole Como É Que Que faz Isso Aí Outra Pergunta Também É Qual A melhor Forma De Se Preparar O Amassi Porque A gente Amassera As Ervas E Aí É Praticamente Um Chá Porque Você Coloca Um Pouco De Água Morna E Tem Essa Difusão Como É Que Funciona Isto E Depois Pode Explicar Para Nós Também A Melhor Forma De Se Tomar Um Chá Bom Como Você A Gente Já Falou Toda Parte Da Coleta Você Está Macerando Duas Ervas E Coisa Tal Então Todo Esse Momento Você Está Depositando Aquela Energia Positiva Aí Como Você Faz Esse Banho Ou Esse Chá As Ervas Devem Sempre Ser Preparadas Na Forma De Infusão Como Como Faz Uma Infusão Você Ferve A Água Em Separado Espera Ela Amornar A Água Não Coloca Ela Exatamente No Momento Que Ela Ferveu Em Cima Porque O Que Acontece Quando Você Coloca Essa Água Fervente Em Cima Da Erva Ela Você Vai Estar Queimando A Erva E Ao Mesmo Tempo Evaporando Toda Energia Dessa Dessa Erva Né Então O Ideal É Fazer Como Você Coloca Essa Erva Macerada Dentro De Uma Vasilha Você Deposita Essa Água Amornada Fervente Espera Um Poquinho E Você Tampa Ela Para Que Toda Energia Enquanto Ela Estiver Fazendo O Trabalho E Depositando As Suas Propriedades Na Água Fique Ali Naquele Ambiente Né E Aí Sim Depois Que Você Já Teve O processo De Difusão Né Da Água Com A Planta Aí Sim Você Coa Né E toma O seu Banho Ou Então Você Ingere O chá E o melhor É Com a Água Morda Né Água Fria Ela Não Acho Que Não A Água Fria Ela Não Consegue Arrancar Da Planta As Propriedades Que Precisa Né Então Tu Não Vai Conseguir Ter A Coloração Verdinha Né Ou A Laranjadinha Da Da Fusão E Também Não Vai Conseguir Extrair A Energia Daquele Daquele Amanci Que Você Tá Fazendo Com A Água Fria Né O Ideal Sim É Água Morna Mais Morna Para Quentinha Né No Início Do Programa Aqui Não Me Lembro Se Foi No Ar Ou Não Mas O Luiz Falou Que Ia Tocar Um Ponto Pra Gente Luiz De Ossanha A 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 Né Nossa Eu Eu Ossanha Eu Eu Ossanha Eu Entrei Na Mata Pra Banhar Guiné Encontrei Um Caboclo Que Saber Quem É Eu Entrei Na Mata Pra Banhar Guiné Encontrei Um Caboclo Que Saber Quem É Ele Me Respondeu Meu Nome Não Vou Dizer Sou Dono Das Folhas Agora Que Eu Quero Ver Ele Me Respondeu Meu Nome Não Vou Dizer Sou Dono Das Folhas Agora Que Eu Quero Ver Caboclo O Sai 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 Da Mata E Deixa Jurema No Seu Jurema Au E O Sanha Au E Jurema Au E O Sanha Au E Jurema Eu Entrei Na Mata Pra Banhar Guiné Encontrei Um Caboclo Que Saber Quem É Eu Entrei Na Mata Pra Banhar Guiné Encontrei Um Caboclo Que Saber Quem É Ele Me Respondeu Meu Nome Não Vou Dizer Sou Dono Das Folhas Agora Que Eu Quero Ver Ele Me Respondeu Meu Nome Não Vou Dizer Sou Dono Das Folhas Agora Que Eu Quero Ver Caboclo Sai Sai Da Mata E Deixa Jurema No Seu Jurema Caboclo Sai Da Mata E Deixa Jurema No Seu Jurema Au Eu Sanha Au Eu Jurema Au Eu Sanha Au Eu Eu Jurema Eu Eu O Sanha Bom, muito bom, bonito ponto, excelente ponto, até é difícil ver um ponto que tem o Orixá O Sanha, né, no ponto, é difícil, é um primeiro, até acho que é a primeira vez Que eu escuto, ponto com, né, cantando pra O Sanha junto, muito lindo, parabéns, 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 tem que cantar mais aqui no programa Eu queria fazer aqui uma última pergunta pra Raquel de O Sanha, essa questão das árvores, né, que também está totalmente ligado a O Sanha, a Odé também Algumas colocam como Iroko, né, aquelas pessoas que são de religião e que uma vez ou outra costumam na sua chácara, na sua praia, né, cortar árvores Não seria o correto, claro, existem árvores que podem estar, né, dando perigo, né, à sua residência E eles vão lá com a motosserra e cortam Será que não seria interessante, né, pedir a permissão de O Sanha pra cortar aquela árvore, né, quando há algum perigo? Olha, Pai Anel, vou lhe falar sobre dois aspectos Como bióloga, sou extremamente contra, né, mesmo que essa árvore vai te proporcionar, vai ter um perigo, né, existem formas de você protegê-la E se proteger, né, ah, tem uma árvore muito imensa, vai cair no meu portão Então vamos tentar fazer de uma forma com que ela não caia no seu portão, né, você tenta apará-la, você tenta segurá-la E se em momento nenhum você consegue, de alguma forma, impedir que ela seja extraída, aí sim você tem que pedir a permissão para O Sanha Né, a gente tem alguns episódios até bem drásticos sobre queda de árvores grandes, porque a gente mora numa área onde tem muita árvore antiga, né, mas eu procuro sempre dizer que Não existe o porquê de você cortar esta árvore, você pode, de uma forma ou outra, então, transplantá-la daquele lugar onde ela está, para um outro Você pode, de alguma forma, contorná-la, né, e realmente, se em nenhuma forma você conseguir evitar, aí sim, procure sempre pedir a permissão para O Sanha Procure oferecer para O Sanha algo em troca, do tipo, olha meu pai, eu vou tirar daqui, mas eu vou plantar uma outra em outro lugar Né, para que isso não cause um mal-estar entre você e ele, na hora que você precisar dele para algum outro motivo Exato Né, e também não cause um problema para o meio ambiente, retirando essa árvore E que chama atenção, porque a gente vê, eu particularmente já vi muitos acidentes, né, de pessoas até falecer, né, por uma coisa simples, né, a árvore, a pessoa está lá do outro lado, a árvore cai, voa um pedaço de galho na pessoa e, né Então, realmente, é uma destruição à natureza E o que que, isso é uma coisa que, claro, não é muito comum, mas é que, para mim, eu moro bem em frente a uma mata, né, e saiu a represa agora das marreca E era um mar verde, né, e com essa represa aqui, realmente a gente notou, a gente percebeu, porque antes a gente não era acostumado com isso, né, mas vê uma devastação de árvore Aquelas árvores no chão, né, os pássaros totalmente perdidos, né, porque tinha só morada ali, os bichos, as cobras, enfim, as tatuas tinham só morada ali e ficaram todos perdidos Inclusive, vinha para a nossa área ali, né, para a nossa chaca, os próprios bichos Então, eu senti realmente uma, aquela, aquela devastação naquelas árvores, naqueles pinheiros, uma energia bem sóbria, assim, uma coisa bem morta, né Eu disse, nossa, a tristeza, né, que isso causa a natureza, claro que, por um lado é bom, relacionado à água, tudo bem, até é bom porque eles vão replantar essas árvores em outro local Não sei quantos pés de árvores vão plantar, mas mesmo assim é uma, é uma morte É uma agressão É uma agressão, né, e a gente, antes a gente não dava valor, mas quando a gente consegue todo dia olhar lá e sentir, a gente sentiu realmente essa agressão Uma energia morta ali naquele momento, e a gente percebe realmente a vida que tem essas árvores E elas lá tombadas no chão, se vê uma, praticamente um terrorismo, né Claro que a gente precisa de água também, né, que essa represa era importante, é importante para que a gente possa ter água mais futuramente Existem coisas que o ser humano, que não tem essa sensibilidade voltada para o espiritual, ou até mesmo a sensibilidade da natureza E acaba fazendo coisas que são extremamente tristes Com certeza, o Sanha, nesse momento, deve ter ficado muito triste Se essas plantas serão plantadas em outro lugar, ótimo, que bom, tomara que sejam, né Mas a que preço? Árvores centenárias que foram derrubadas, né, e que foram alagadas Porque ainda existem muita água embaixo, muita árvore embaixo daquela água A que preço nós tivemos que ter a nossa água, né Será que realmente não tinha uma outra forma? Né, então assim, é... A visão principal, na verdade, é ter água porque eu preciso vender, né Exatamente, o comércio, né Primeiro vem o comércio, né, depois a necessidade humana, né Humana, e isso é realmente muito triste Né, pra quem entende um pouco o que aconteceu e o que vem acontecendo É realmente muito triste, né Eu percebo, assim, que não foi só a vegetação destruída nesse momento Mas, assim, toda uma... E até chacras ali que tinha, né, que a gente percorria ali, via aquelas casas destruídas Porque tinham que destruir Eu disse, poxa, quanta família feliz que era aqui nos finais de semana, né Com as energias que tinha aquelas casas, aquelas famílias, próprias árvores, os animais que estavam ali Foi tudo destruído, né Toda aquela comunidade que vivia ali se extinguiu, né Muito bem Vou passar pra Tene É, só pra complementar, é... A gente não vê, não tem muitas oportunidades na vida, às vezes, pra refletir Sobre o quanto a gente tá, nós todos seres vivos, né Ligados e dependentes uns dos outros Quando tu me trouxe essa cena de devastação, pai, né Eu fiquei imaginando, né É... É... A gente é uma coisa só, né Derrubar uma árvore Tirar uma morada de pássaros E sei lá quantos outros animais que a gente nem enxerga que estão em volta daquela árvore, né E essas energias, isso tudo vai mexendo com a gente, né Quando a gente cria uma devastação externa A gente paga com uma devastação interna, né Um preço alto Muito bem Agora são 21 horas e 47 minutos Chegamos, infelizmente, a mais um final de programa A Voz da Umbanda Temperatura em Caxias do Sul, aqui no centro de Caxias do Sul Em 27 graus Bastante, né Que é quente Pra uma noite de Caxias do Sul Quero, então, as considerações finais O Luiz de Oxalá Já agradecendo a sua presença aqui Que retornem Mais vezes Obrigado pelo convite Foi muito bom estar aqui Foi muito bom estar aqui E Saravá a todos, muito obrigado pela oportunidade Obrigado Luiz de Oxalá, obrigado pelo ponto, pelo toque lindo, né E queremos ouvi-lo novamente Raquel Felipeto Raquel de Ossan Primeiramente, então, quero agradecer pela paciência de me ouvirem, né Agradecer o convite, né De estar aqui e falar um pouquinho sobre as ervas Que são coisas que eu amo de paixão Agradecer meu pai Ossanha, porque sem ele eu não teria esse conhecimento, né E me põe à disposição pra possíveis novas conversas Sempre Agradecer novamente Olha, foi muito bom a vinda de vocês aqui Porque realmente sanaram muitas dúvidas, né Dos nossos ouvintes As nossas aqui Tivemos realmente uma aula aqui Então, certamente vocês Devam, devam, né Retornar mais vezes ao programa Quero dar boa noite à nossa colega Tânia de Obá Boa noite, Pai Anael Boa noite, Raquel de Ossanha Luiz de Oxalá Nani de Ansan Boa noite, ouvintes E eu queria agradecer especialmente a Raquel por ter aceitado o nosso convite Vamos convidá-la novamente E agradecer também Em extensão ao meu pai E nosso pai saúde algum Porque por uma coincidência Hoje somos aqui nesse estúdio todos irmãos, né Filhos da mesma casa Muito bem, muito obrigado Tânia E a notícia que eu deixei pro final Eu vou começar com a ruim Que o programa A Voz da Umbanda aqui no estúdio da Difusora Vai se encerrar no último domingo Então O último domingo será no dia 20, 28 Então, 27 Por aí Mas será o último programa O último programa A Voz da Umbanda Aqui no estúdio da Rádio Difusora Mas a notícia boa É que em fevereiro Nós vamos retornar com uma rádio web E não ficaremos mais uma vez por semana Durante uma hora e meia Nós vamos ficar sete dias por semana 24 horas no ar Então é uma notícia ótima Então, vocês aguardem que teremos mais novidades Em fevereiro Estaremos inaugurando A Rádio Difusora A Rádio Voz da Umbanda Em fevereiro Vamos estar com uma rádio web Com programação de pontos Sete dias por semana 24 horas no ar E eu me despeço aqui Porque o próximo programa Eu não estarei aqui Eu vou deixar nas mãos de Tânia Jobá E também do nosso irmão Marcos de Oxalá Quero agradecer a todos Por tudo Pela participação que vocês tiveram Ao longo desses anos Aqui na Rádio Difusora Agradecer a minha esposa Minha Lorixá Magdian de Anção Os meus filhos Que sempre estiveram presente com nós Ao Jaime de Ogum Nosso grande amigo Vai ficar uma lembrança ótima Sempre Nesse grande amigo nosso Domingo que vem Estará aí Pai Saúl Depois, no próximo domingo Que será Dia 21 Será nós Eu não vou estar E dia 28 O encerramento Programa Voz da Umbanda Aqui na Rádio Difusora E voltaremos Na Rádio Web Diretamente No site Em Fevereiro Agora não sei se é dia 1 Ou dia 2 Mas será A inauguração Em Fevereiro Então Meus cumprimentos Saravá a todos Tenham uma ótima semana Obrigado aos convidados Obrigado a todos vocês Que sempre Nos honraram Nos participaram Aqui junto Conosco No programa Voz da Umbanda Uma ótima noite E até O próximo encontro Senhor